Olá, olá, olá! Olá, 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 olá que vocês estejam ótimos, ótimos, ótimos. Tô começando aqui mais um ASMR. Agressivo, 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 agressivo. Que vocês me pedem tanto, 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 tanto. E é isso. Vou fazer uns fatis movimentos junto. Vou fazer uma maquiagem, maquiagem em vocês muito, muito bonita. Espero que vocês relaxem. Opa, minha baica fez barulho. Espero muito que vocês relaxem e possam dormir com esse vídeo. E antes de começar a maquiagem, já sabe, faz a sua parte. Deixa o teu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? E também deixa um comentário seu que vai me ajudar na incentivação aqui do canal. Pra mim poder gravar mais e mais. Mais, 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 mais pra vocês, tá bom? Então é isso. Eu vou fazer a maquiagem e espero que você goste. Vou começar passando hidratante na sua pele. Ainda mais na área dos olhos, assim, que é bem ressecada, né? E aí O que é isso? Então vamos lá Olha pra cima assim ó Opa Eu tô agressiva hoje hein Minhas mãos estão pesadas Pronto, pronto Sim, tua pele ficou mais oleosa Mas depois a gente vai passar a base e o pó vai ficar ó Top, 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 top Topíssima vai ficar, viu Confia em mim Você sabe que eu sou uma maquiadora excelente né É por isso que você me pede pra maquiar você né Agora que já acentuou né O creme, o hidratante já acentuou na sua pele Eu vou passar a base tá Eu vou usar essa aqui que eu gosto Tá margem? Da Mari Maria Eu adoro essa base que vai dar no teu tom Isso vai ficar perfeito Muito natural Tá carinha? Tá carinha? Você já ouçou ela, não? Ela é muito boa Sério Deixa eu passar em você E se ela cobrir bastante os olheiros, tá? Deixa eu passar aqui na testa Olha Quando deu o tom certinho É bem natural, tu gosta, né? Vou querer passar a esponjinha Pra acentuar a base Lica, lica, lica... Eu dou batidinhas, batidinhas, batidinhas... Lica, lika, 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 lika... Lica, lika, 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 lika Depois olha no espelho e tá surpreso por enquanto Pronto Tá ficando muito, muito gata, você não tem noção Tá ficando maravilhosa mais do que já é, garota Tá impecável Depois eu te passo o curso de maquiagem que eu fiz, tá? Claro que eu passo Agora vamos passar o pó O pó que eu escolhi pra passar em você É um muito chique da MAC Olha como que você tá chique, menina Vamos ver Estranho difícil, abriu Tchau, que se que eu tô, né? Já tá tudo acabado, coitado Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Pronto Tá impecável Vou fazer uma coisa mais leve Leve, leve, leve Então tá bom Então agora deixa eu ver Acho que vou passar Um contorno agora, né Pra ficar bem top É porque tua cara tá muito paleta Vou passar esse contorno aqui Da Vood Ele já vem, ó Contorno e iluminador Já vou passar os dois de uma vez E aí E aí E aí E aí Então agora aqui eu tá bem E olha isso Agora o outro lado Um pouquinho na testa, né? Pronto Contorno é fita, mulher, é fita Eu nem passei no teu nariz Que o teu nariz é perfeito, nem precisa de contorno Você nasceu cagada, mulher Você nasceu cagada Agora eu vou passar uma sombrinha no teu olho, tá? Eu vou passar uma sombrinha bem levinha Vou escolher uma aqui clarinha pra você, tá? Então, eu vou passar uma sombrinha Deixa eu ver aqui uma cor bem top pra você Eu vou passar essa aqui, ó Ela é clarinha, só que ela tem um brilho Brilho, 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 brilho Tá bom? Deixa eu pegar aqui um pincel Deixa eu esfumar Vou passar um esfumadinho bem leve Fecha o olho Agora o outro Fecha o olho, mulher Bem esfumadinho, bem bonitinho Deixa o olhinho delicado Pronto Agora eu vou passar o hímel, né? Pra eu dar aquela levantada no olhar Assim, é bom que o teu cílio já é grande Daí não precisa nem por ser disposto disso, né? É muito bom nascer privilegiada, né? É muito bom nascer Então, eu vou passar o olho E aí 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 Olha pra baixo É que eu passo nos cílios de baixo também É porque eu também É porque eu também não costumo passar Mas tem Tem pessoas que gostam Gostam, então tá bom Pronto Pronto Perfeita Tá maravilhosa Agora Nossa Eu sujei toda a minha mão Pelo amor de Deus Só você mesmo Pra me fazer passar isso Agora eu vou passar o batom O batom que eu escolhi pra você Sim, foi eu que escolhi Eu não vou deixar você escolher É a minha vez Eu sou maquiadora Então eu escolho Obrigada Eu escolhi esse aqui, ó Ele é um brilho Brilho, brilho, brilho Glitter Com glitter Um gloss metalizado Pra ser mais sincera Brilho, brilho Vai ficar maravilhosa É pra pouco fazer Vai ser Vai ser Maravilhosa Então foi isso O que você achou? Pode olhar no espelho agora Falar o que você achou Ficou bem naturalzinho Uma maquiagem bem agordei assim, né? Ficou parecida um pouco com a minha, né? Que bom que você gostou, colega Muito glosa Que fica grudando o cabelo na boca, né? Mas tudo bem Tudo pra ficar bela Tá, isso Espero muito que vocês tenham gostado Relaxada, relaxada, relaxada Relaxada, relaxada E é isso Um beijo E até o próximo vídeo Bye Bye Bye